Olá pessoal, primeiro vídeo de 2020 e claro que a gente ia bater de frente, certo? Deixa eu pôr meu microfone aqui, sejam todos bem-vindos, beleza? Espero que vocês estejam bem, né? Então 2020 começou, eu tinha muita vontade de fazer um vídeo sobre comércio, sobre a área do comércio, né? Vocês sabem que eu trabalho em comércio, eu comecei comércio aos 7 anos de idade, ajudando ali a embalar os salgadinhos no Sérgio, né? Aquele punho sé bem grandão, assim, Sérgio, era uma mercearia em frente à minha casa, então eu comecei ali embalando o salgadinho, ajudando o cara, e com 12 anos eu entrei no primeiro bar, né? Trabalhei no primeiro bar, logo em seguida eu fui de bar em bar, como diz a música, até chegar em padaria, trabalhei muitos anos em padaria também, metalúrgica, e no Bob's também, fritando hambúrguer, ou seja, depois eu montei a Ondaçu e aí passei mesmo mais 21 anos agora, tá completando 21 em comércio, então eu sou um cara de rua, de balcão de loja, como diz, como a gente diz, né? De frente de umbigo de balcão, certo? De frente de loja mesmo. E o que eu percebo, faz tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso, né? Acho que é um primeiro vídeo do ano, é legal a gente abordar isso, como que o Brasil está destruindo o seu comércio, né? E como que a política está ajudando nessa destruição. Na verdade, como que a política ajuda a destruir o comércio? Vejam só, você abre uma loja, você paga os impostos, você tem que pagar o seu aluguel ali, certo? Se você não for dono do ponto, a maioria das pessoas não são donos do ponto, porque os pontos no Brasil são muito caros, meio milhão, um ponto ali de 15 metros quadrados, dependendo do lugar, né? Então as pessoas não têm dinheiro, acabam alugando o imóvel, que a maioria delas montam ali o comércio, registram o seu funcionário, está ali correndo, trabalhando, e no final montam uma loja concorrente do lado. Até aí é normal, o comércio tem seus concorrentes e tal. É desigual quando você pega uma grande rede e essa rede vende roupa muito mais barata. Eu vou falar aqui no negócio de ramo, de roupa, porque é o que eu estou há muito tempo, né? Mais de 20 anos. Então o que acontece? Em frente, por exemplo, da minha loja, tem uma loja gigantesca que vende roupa por 15 reais. É isso mesmo, 15 reais, mano. Então como que você vai fabricar uma camisa polo na quebrada, costurar, fazer o bordadinho dela bonito, pagar um salário justo pra quem corta, pra quem costura, pra quem confecciona tudo, né? E pôr um funcionário na loja, pagar o tempo do funcionário, pagar o aluguel, tudo, pra vender por 15 reais. A roupa nem sai 15 reais, velho. Geralmente uma camisa polo na quebrada sai três vezes mais que isso, né? Quase três vezes mais que isso, dependendo do fornecedor que você tem. Então como a gente não faz em fornecedor industrial, muitos produtos a gente faz caseiro mesmo, né? Processo a processo, não é aquela coisa industrial, de máquina, nada. Então sai muito mais caro, mas também tem muito mais qualidade, claro. Não tem nem como equiparar. E aí você acha que tá bom, né? Pô, tem um cara que vende a 15, ali é uma camisa polo, mas também não vai durar. E você vende a sua ali, a média de 80, 100 reais, ela vai durar muito mais, porque ela tem um bordado diferente, ela tem um tecido muito diferente. E aí no final do ano, vem as lojas, certo? Isso aí, aí desgraça tudo, velho. Que são aquelas lojas que vem, aquela feirinha, a famosa feirinha lá do Braz, ela vem pro seu bairro, pra sua periferia, e o cara aluga ali, metade do campo de futebol, aqui no caso, os caras alugam um lugar inteiro aí, em Tapicirica da Serra, pra montar. Aí, velho, fodeu mesmo. Aí é roupa de 5 reais, 7 reais, 10 reais. E o cara, o moleque na quebrada, a mina na quebrada, eu entendo também, mano. O cara quer dar um rolê, quer fazer um rasante no carnaval, ele vai pôr um bonezinho daquele, vai durar, vai durar 2, 3 meses ali, pra ele usar, até começar a desbotar e tal. Mas o cara vai usar, e vai dar o seu rolê. A questão, não é só a pirataria que o Brasil aborda, é a questão que eu queria falar, nessa parte política. Porque pra poder vir ilegalmente, essas feiras pra cá, tem que ter um acerto. Beleza? Não tem como. Você tem seu comércio legal ali, e aí o cara vai e monta um comércio legal durante um mês só, né? Então as autoridades fecham os olhos e tal. E por que que eu quero dizer isso? Porque quando eu tinha a loja na 24 de maio, na galeria do rock lá, na galeria do rap, eu tinha a loja, era uma das únicas lojas que produziam roupa nacional, e eu fui multado pelo NPI. O NPI foi lá, o INPI lá, foi lá e me multou, porque dentro da minha roupa, tinha um ferro de passar, que tinha um risco só, tinha que ter dois riscos, avisando que era estretamente proibido passar. Até aí eu tô errado, é mudança de legislação, eu tinha que jogar as 15 mil etiquetas que eu fiz pra camiseta fora, porque o Brasil é assim. Você manda fazer uma etiqueta com a norma de segurança, eles mudam a norma depois de seis meses. E aí aquilo que você produziu, você tem que jogar fora, né? Caixas e caixas de etiqueta tiveram que ir pro lixo, por causa dessa marquinha no ferro, que foi uma mudança na legislação, uma mudança política. Beleza. E aí o fiscal foi na minha loja e também viu esse defeito e deu um salário mínimo por peça de multa. E eu tô falando isso pra vocês verem, pra vocês verem a dificuldade de produzir aqui no Brasil. Ele deu um salário mínimo por peça. Então tinha 10 camisetas, 10 salários mínimos. O certo é eu repassar pro cara que me forneceu, que também é um cara do bairro, que também é um cara correria, que também não tá entendendo essa coisa de etiqueta mudar, de três, três meses, seis, seis meses, essas leis mudarem tanto. Que nem a lei do automóvel, uma hora é kit de segurança, outra hora não precisa, né? O Brasil é perito nisso. Então eu levei essas multas, eu falei, meu, não vou passar pro cara, porque o cara costurou a minha etiqueta na minha roupa e eu tenho noção de que é uma empresa pequena do cara também. E aí eu falei, eu vou pagar isso da melhor forma. O advogado me orientou a não pagar, a deixar eles entrarem com ação e depois eu dava o que eu tinha, sei lá, uma mesa, uma prateleira, mas eu não consigo fazer isso, eu nem durmo a noite, velho, desculpa. Isso aí eu não consigo. Então eu fui lá, parcelei as multas e fui pagando. E aí onde vem o ato de indignação? Todas as lojas ao lado da minha, a maioria das lojas, não tinham produção nacional, então não podiam ser multadas do jeito que eu fui. Entendeu? Tirando eu mais duas, três da galeria, o resto é tudo produção, é roupa comprada fora, gringa, é roupa comprada do Braz e tal, e o cara terceiriza pra vender. Então eles não são responsáveis pela etiqueta que tá na roupa. Você entendeu o que eu tô falando, parceiro? Parceira que tá aí do outro lado. Então, por exemplo, se você comprar uma roupa, essa aqui ó, uma roupa americana, do Mohamed Ali, certo? De protesto, comprei lá na galeria. Se você comprar essa roupa aqui e você paga 50 reais, o fiscal for lá, ele não tem obrigação nenhuma de ter a marca de ferro de passar, de ter etiqueta, nada. Por quê? Porque não é produção nacional. Entendeu? Então fora esses sites que estão aí, que estão vendendo as coisas, que você compra as roupas, os tênis pelo site, ele entrega na sua porta, né? O Brasil deixando isso rolar solto. Não é só desse governo, dos outros também, é bom deixar bem claro também que os outros governos fizeram nada pra proteger a indústria nacional. É um absurdo, é um absurdo o que foi feito de desmanche da indústria nacional. Esse desmonte, né? Não só o desmanche, mas um desmonte da indústria nacional. De calçado, de confecção, de forma geral. Isso também se aplica na literatura, nos livros, na história em quadrinhos, tudo, porque tudo vai ficando dessa forma. Tudo quando você tenta fazer no Brasil, você é penalizado, né? Então eu acabei depois me retirando da 24 de maio porque, claro, o fiscal voltou e voltou de novo e voltou de novo. Até ou eu desisto ou eu volto pra Perifa que é o meu lugar ou eu desisto e acabou, né? Então as outras lojas continuaram lá, continuaram vendendo produtos estrangeiros, produtos piratas, produtos muitas vezes que não tem nota fiscal nenhuma, mas quem decide produzir no Brasil como eu, tem que se retirar, né? As mudanças de etiqueta não paravam de acontecer, as mudanças de normas não paravam de acontecer, então não tinha mais como a gente se preparar tanto pra poder ter um nível de organização ao ponto de ficar acompanhando essas mudanças. Beleza? Eu queria mostrar um pouquinho disso pra vocês porque quem tem comércio na quebrada ou quem participa de alguém que tem comércio ou tem algum parente, amigo, sabe a dificuldade que é, mano. Esse ano passou aí e tem essa mentira de que foi uma boas vendas, pra maioria das pessoas não foi bom porque as pessoas estão sem dinheiro. 70% do povo brasileiro tá endividado, mano. 68% pra ser exato tá endividado, mano. Então aí uma política que influi diretamente na vida das pessoas. Por isso que é sempre importante a gente realçar. Rapa, vamos saber em quem votar, vamos saber se essa pessoa tá lutando pelo seu comércio local, tá lutando pelo seu bairro. Se você põe um vereador lá, se ele tá de fato conhecendo o seu bairro e estrutura, se ele tá vendo aí que precisa de um córrego ser tampado, uma lei ser feita pra poder ter uma infraestrutura melhor na quebrada, entendeu? Então é muito importante. As pessoas jogam voto fora, vão por promessas aí descabidas e não sabem às vezes o que um vereador faz. Que é muito diferente do trabalho de um deputado estadual e do trabalho de um deputado federal, por exemplo. É muito diferente, né? Então um vereador ele atua mais na sua área, ele é um cara que ele tá ali ou tinha que ser, né? Tinha que ser mais com sapato ali com pó, certo? Então se ele não tá, cadê os representantes dele? Se os representantes dele não estão, você jogou seu voto fora, tá? Uma hora dessa aí de mudança de legislação, mudança de lei, todos esses caras fazem de tudo pra prejudicar o pequeno comerciante. Prejudicando o pequeno comerciante, prejudica o emprego das pessoas que trabalham pra eles também. Então você vê um êxodo rural aí, um êxodo rural, um êxodo econômico muito grande, um êxodo de pessoas que precisavam trabalhar e acabam ficando sem trabalho. Vocês podem ver que o ano começou, muitas lojas estão fechadas, né? Eu vi isso muito aqui em Tapcirica. No extremo sul do Capão também eu vi muita loja fechando. Não abriram já em janeiro, né? Já começaram fechadas. Inclusive várias me pegaram de surpresa que eu pensei e falei pô, o cara tá reformando e tal, mas tá lá. Depois era só pintar pra colocar em aluga-se, né? Isso aumenta o desemprego das pessoas, isso aumenta esse caos que tá aí no Brasil a gente vivendo, beleza? E tudo isso vem também através da política. Então é muito importante a gente estar atento porque esses caras eles mudam politicamente incentivados pelos órgãos de proteção de outros lugares. Incentivados por núcleos de proteção de outros lugares, né? Se o pequeno comércio ele tá sendo destruído é porque um grande comércio tá sendo beneficiado. é porque uma grande rede varejista vai continuar vendendo roupa a 15 reais. E eu duvido se ela tem como prestar conta dessas notas todas, né? É impossível você vender uma camiseta a 15 reais no Brasil ter que prestar a nota ter que fazer declaração de imposto de renda ter que pagar maquininha parcelar em três vezes de verdade quem tá do comércio sabe o que que enfrenta, né? Beleza, Rafa? Então eu queria passar essa visão um pouquinho pra vocês. De toda forma 2020 tamo aí 2020 vamos lutar e 2020 vamos questionar pra poder não ficar barato. Passamos um ano só tem mais é nóis para poder não ficar barato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.